É sábado de carnaval, estamos aqui diretamente nos camarotes da Passarela do Samba na Avenida Assis Brasil. Se a noite foi marcada pela muamba de sexta-feira, a noite de sábado já começam os desfiles oficiais com avaliação dos jurados e todos os quesitos. Os jurados já estão neste momento na cidade de Tapes e hoje começa o carnaval competição aqui na cidade no qual nós conheceremos todos os vencedores na apuração realizada na tarde de segunda-feira. O programa Lagoa Mais está recebendo a nossa dica da Nutri, a nutricionista Letícia Almeida para uma pauta extremamente importante no dia de hoje que a gente vai bater um papo por aqui. Como se recuperar através da alimentação, dá ressaca. Hoje é um dia, sexta-feira todo mundo ficou de muamba, agora a cidade começa a acordar, a fazer as suas atividades, tem que se preparar principalmente as escolas de samba que vão sair agora competindo, mas a festa durante a noite de sexta e madrugada foi até às seis horas da manhã. Letícia Almeida, nossa nutricionista. Para compositores, intérpretes, sambistas e foliões, como se recuperar da ressaca carnavalesca nesse clima de carnaval 2019 aqui da Lagoa TV. Letícia Almeida, muito boa noite. Muito boa noite. Bom, assim, na verdade o ideal é investir depois de um dia assim de folia ou mesmo, né, que o pessoal ficou até mais tarde bebendo principalmente, né, porque o pessoal bebe bastante. A ideia é apostar assim em alimentos não tão pesados, né, alimentos que hidratam o corpo, principalmente frutas e no almoço ali procurar colocar bastante salada, carnes mais magras, tá, colocar de repente algum tipo de carboidrato para ajudar a recuperar um pouco mais a energia, tá, e se hidratar muito ao longo do dia, com muita água principalmente, né, pode até colocar alguma água de coco, alguma, vamos dizer assim, algum suco hidratante, tá, algum suco de fruta natural de preferência, tá, mas a água ela tem que estar em todo momento daquele dia pós folia, tá, mas essa questão da ressaca, a gente pode vir a prevenir, né, ao longo da noite, basta as pessoas, no momento que estão ali bebendo, também procurarem se hidratar naquele momento, tá, tomar um pouco de água, vamos dizer, um pouco não, até uma boa quantidade para no outro dia não ficar com tanta ressaca, porque essa ressaca ela vem muito da desidratação do corpo pelo álcool, né, e aí as pessoas sentem aquela, aquela, aquela secura, aquela sede, aquela vontade de tomar mais líquido, né, aquele cansaço extremo, então o ideal é a pessoa tentar prevenir isso já no dia, na noite ali que tu tá, né, desfilando ou que tu tá aqui vendo as escolas, tá, e tentar não comer alimento com muita gordura para não se indispor na hora, né, do desfile, ou mesmo na hora que tá ali passando a escola. Então, são alguns cuidados que a gente tem que ter, procurar se a pessoa for comer alguma coisa na rua, procurar observar o que vai comer, porque às vezes pode passar mal e quando vê estraga a sua noite. E tem todos, assim, esses cuidados pequenos, né, que se a pessoa conseguir manter, ela vai conseguir aproveitar o carnaval numa boa e no outro dia também não vai ter tanta ressaca e vai conseguir também aproveitar as outras noites. O carnaval de Itapes neste sábado, além das escolas de samba que já estarão na competição, também vai ter a famosa banda bis, que é uma banda carnavalesca que promete agitar os suliões. A cidade de Itapes tá completamente cheia, o panorama é este para quem tá chegando aqui em Itapes, na zona sul do estado. A cidade está cheia, muitos turistas, muitos moradores, o pessoal realmente se desloca aqui para a passarela do samba que vira a Avenida Assis Brasil. Letícia Almeida, nossa nutricionista, ontem observava, principalmente entre as escolas de samba, enquanto o pessoal passa buzinando, certamente, claro, para o Jefferson Pereira, que hoje está também como cinegrafista e diretor da Lagoa TV, muita gente utilizando os energéticos, Red Bull, aqueles outros energéticos, para continuar dando aquela gasolina necessária e fundamental para o decorrer dos desfiles. O energético, nessas noites de carnaval, ele é válido? Ele traz mais prejuízos ou mais benefícios, nutricionista Letícia Almeida? Bom, é que assim, normalmente as pessoas, elas misturam com álcool. Não é uma boa combinação. Não é? Não é uma boa combinação. Aquele Red Bull com uísque que o pessoal oferece para o Jeff Fim, quando ele está de repórter, é o Jeff Fim, toma aí para... Não, não seria uma boa combinação também. Claro, o pessoal usa para conseguir se manter mais ligado, né? E vamos dizer assim que, se a pessoa conseguir também dar uma pausa, não tomar a noite inteira, né? Porque, poxa, já está tomando álcool, né? E aí vai e coloca o energético. Pode acelerar muitos batimentos cardíacos. Então, assim, tem que ter um certo cuidado, porque pode ser meio que uma bomba, né? Então, tem que ter um cuidado para não beber a noite inteira esse tipo de bebida, ainda mais quando a gente mistura energético com o álcool, tá? Então, assim, é bom dar uma pausa, tomar uma água, tentar, né? Dar uma folga para o corpo, porque daqui um pouco, esse corpo, né? Pô, vai acelerar, vai fazer tudo ali e depois, né? Ainda mais em carnaval, que os corpos estão mais quentes, tudo acontecendo, né? É, então, assim, né? Estou falando aqui o que seria melhor para o corpo e para a saúde, né? Mas as pessoas vão daqui um pouco pensar, pô, mas é carnaval, vale tudo, mas, né? Para poder evitar alguma... passar mal ou no outro dia, de repente, né? Ter aquele cansaço extremo. Como eu falei, pegar leve é importante, eu não vou dizer para a pessoa não usar, mas, né? Pega leve, moderação, essas palavras, elas são importantes para a gente conseguir no outro dia estar bem, né? E conseguir aproveitar todas as outras noites, porque senão vai chegar um momento que a pessoa não vai conseguir, né? Seguir aproveitando todas essas noites, porque o problema é que são muitas noites, não é uma só, né? Quando tu vê... Sexta para sábado, sábado para domingo, domingo para segunda e segunda para terça. É muitas noites, então, assim, é complicado, né? E aí o corpo chega uma hora que não consegue dar conta. E para evitar isso, então, tem que ter esse cuidado, assim, a água, vamos dizer que, assim, ó, ela é aliada total no carnaval ou mesmo numa, né? Numa noite ou outras noites que a pessoa está ali direto pulando, bebendo, sabe? Então, tem que ter ali, principalmente, a dica é tentar manter a hidratação, assim, ó, super, né? Em alta, tá? Então, manter uma aguinha ali é fundamental ao longo do período do carnaval. Eu vou quebrar o protocolo, vou dar um passinho aqui para o lado, para o Jefferson Pereira entrar aqui também na nossa conversa, para já aproveitar que a gente está com o Lagoa Mais sempre ali no comecinho da noite e já nos explicar como vai ser a cobertura da Lagoa TV nessa primeira noite de desfile. Vem todo o time. Aliás, Jefferson, muito bacana a camiseta da Lagoa TV, porque a gente já viu alguns suliões que ganharam a camiseta com os quadradinhos que representam as cores, os quadradinhos do estúdio foram para a camiseta. Diria que a camiseta mais bacana que eu vi é do carnaval, muito parecida com a da Croácia na Copa de 98, quando o Zucker foi o artilheiro naquela edição da Copa da França, que a França acabou levando o Brasil nos 3 a 0. Jefferson Pereira, o que a Lagoa TV está preparando para essa primeira noite oficial dos desfiles do Carnaval de Tapes. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Voltero. Boa noite, Letícia. Boa noite, amigos da Lagoa TV. Pois então, Voltero, a gente preparou mais um ano de cobertura do nosso Carnaval de Tapes. A Lagoa, desde que ela nasceu, há cerca de 5 anos atrás, ela vem se aprimorando cada vez mais nas transmissões do Carnaval. E hoje a novidade é a transmissão ao vivo das escolas de samba. A gente vai estar na avenida, numa posição estratégica, aqui, juntamente com a voz do Carnaval, com a banda bis, numa posição estratégica para mostrar as escolas de forma ampla, de forma bem que todos que estão em casa ou viajando, enfim, no seu celular, no seu computador, possam assistir às escolas de sambas aqui de Tapes. E, juntamente com isso, a gente estará também no meio da avenida, no meio do folião, no meio da... no coração da escola, trazendo imagens, sons e entrevistas, e daqueles foliões que vêm atrás do cordão. Tem aquela música do... atrás da verde e rosa... Só não vai que já morreu, né? E aqui em Tapes tem isso. Passa a escola e vem aquele cordão humano ali de foliões, aproveitando e na toada da... seguindo da bateria da escola que está se apresentando. E a Lagota TV também estará lá nessa... no olho do furacão, digamos assim, também transmitindo aquela alegria do povão, daquele folião que veio para curtir o carnaval. Então, esse é o nosso propósito, Volteiro, é mostrar o que... mostrar todos os... o carnaval de Tapes de todos os ângulos. Do lado da escola, do lado dos foliões, aqui de cima dos camarotes, com entrevistas de autoridades e dos demais pessoas que estão curtindo o carnaval aqui de cima dos camarotes, do pessoal que fica nas cadeiras, enfim, da arquibancada. Nós vamos mostrar o carnaval de todos os ângulos. Fazendo só uma parte da... sobre as camisetas. As camisetas realmente é uma parceria do nosso amigo Elias, da MBL. E o significado... aquelas cores, aqueles quadradinhos de cores, Volteiro, tem um significado que foi criado pelo nosso já saudoso Léo Lix, que a Lagoa é a casa de... é a emissora, é a casa de... todas as cores, sem preconceito, sem nada, e isso veio retratado na nossa camiseta. A Lagoa TV não tem cores e não tem... é despida de total preconceito. É isso aí. Isso é muito importante, realmente, uma grande cobertura sendo preparada. Jefferson Pereira, tu aprovas, assim, um... 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 um ritmo, um folião mais leve, com colarzinho havaiano pra noite, acho que tá de acordo, um batonzinho Combinando com as cores do colar havaiano Tá bom assim pra noite de carnaval? Não, tá bacana A Letícia é uma bela Ela tá sempre bem vestida e tal E também veio Neste dia de carnaval Quase a caráter Falta alguns detalhes Que na noite ela tem mais alguns Alguns adereços que ela deixa pra noite Com uma pintura mais colorida Alguma coisa assim E o legal, Volterto Olha a coincidência Nós estamos aqui há exatamente um ano após O dia que a Letícia Conheceu um rapaz Que foi no carnaval E neste camarote aqui Exatamente aqui De frente pra nossa igreja matriz E olha Agraciado pela fé Que ela é uma pessoa de fé O romance continua Aquela história de amor de carnaval Morre na quarta-feira de cinza Não é bem assim, não é Letícia? Com certeza É, né? Vamos lá A luta tá sempre aí, né? A gente tá na luta E realmente não pode desistir, né? Ainda mais sob as bênçãos De Nossa Senhora do Carmo Padroeira do município de Itapes Nossa padroeira aí Que tá sempre ajudando Sempre apoiando Com certeza E nesse clima de fé Nesse clima de sabedoria Jefferson Pereira Hoje eu tô também No comando da câmera Então eu tô aqui só de Dando um pitaco Mas o centro A grande estrela do espetáculo Hoje é a nossa Nutri Com o programa Lagoa Mais É isso? Jefferson Pereira A semana foi agitada Deu tudo certo lá Com o Irga Com o Eckert A gente teve diversas novidades Aí na programação, né Jefferson? Tudo certo, Volter A gente teve uma grande tarde Digamos assim Que foi o quarto dia do campo Que é uma parceria Da família Eckert, né? Que é essa grande empresa Que a gente tem na Itapes e região Com o Irga E tivemos lá Cobrindo esse evento Que foi um espetáculo Foi um sucesso E já abrindo portas Como a Lagoa tem feito Seguidamente Não cansa de tentar Sempre aproximar Todos os ramos Todas as atividades Enfim E estamos abrindo mais uma porta Do agronegócio Quem sabe Vem algumas parcerias aí Já tem até um nome De um programa Sugerido pela própria Lagoa Que se chama Campo e Lagoa Que é aproximando mais Mostrando principalmente Não é aproximando É mostrando Como a nossa cidade O nosso município Vive muito do agronegócio E esse pessoal Tem que mostrar mais Vender mais o seu peixe Mostrando a cara E mostrando a A lavoura A tecnologia Seus maquinários E é isso que a gente tem O objetivo foi esse também Ontem E acho que se abriu Uma grande porta Jefferson Pereira Um bom carnaval Uma excelente cobertura Temos a certeza E a convicção De que será um grande sucesso Talvez o maior sucesso Da Lagoa TV Da Lagoa TV Nesse carnaval 2019 Obrigado Volter Tem tudo para dar certo Para todo mundo O clima está ajudando TAPS já está lotado As pessoas estão chegando Em TAPS Para este grande carnaval Que se iniciou ontem Com a Muamba E vai ter prosseguimento Para a recuperação Aquela zona Do conflito Digamos assim Também faz parte Né Letícia É Faz parte da festa O pessoal Tem aqueles que gostam De O pessoal ali Jovem Que já está Numa fase Né Até então É Saudável Vamos dizer assim Esse clima De De folia E ao mesmo tempo O pessoal quer curtir Né Também junto com alguém E assim vai Né Acho que faz parte Mesmo da festa Letícia Almeida Nutricionista Muito obrigado Pela dica da Nutri Aqui diretamente Dos camarotes Do carnaval 2019 De TAPS E Tenhamos todos Um excelente carnaval Eu que agradeço E um bom carnaval A todos Um bom carnaval A todos Jefferson Pereira Voltaire Santos Letícia Almeida Estiveram com vocês Nesse Lagoa Mais Batendo um papo E levando Aos web telespectadores Da Lagoa TV O clima carnavalesco Do carnaval 2019 De TAPS Com muita felicidade Muita animação E muita folia Tenham todos Uma excelente noite De carnaval Melhore sua alimentação E tenha mais Qualidade de vida Marque agora mesmo A consulta Com a nutricionista Letícia Almeida Agendamentos Ligações Pelo WhatsApp 99695 0725 Chegue no seu peso ideal Com saúde E boa alimentação Procure a nutricionista Letícia Almeida A partir de agora Quem sofre com dores Nas costas Dores na coluna E dores de cabeça Pode procurar O quiropraxista James Bauer Ele está anunciando Um novo consultório Que vai funcionar Diretamente no Pontal Center Prédio Ao lado do Parador Pub Na rua do Ministério Público E do Foro Passe agora mesmo E marque uma consulta Anote o telefone E o WhatsApp 99677 8480 Nós estamos aqui Diretamente da Única No centro de Tapes E vamos mostrar A coleção Primavera Verão Essa pola aqui Por exemplo Você encontra ela Por cerca de 80 reais Com ótimas condições De pagamento Em 6 vezes Sem entrada Esse chinelo Aqui da Mormay Por apenas 40 reais Você está levando Com as melhores condições De pagamento Tudo em 6 vezes Sem entrada E você já sabe Onde deve passar Aqui em Tapes Na região Nas lojas Única Onde você pode levar Essa camiseta E também Essa bermuda